bem pessoal aí chegou a nossa tão esperada moeda né Prometeram para o dia 28 e dia 28 saiu tá aparecendo aí os grupos aí pessoal mostrando moeda né que já conseguiu pegar achei tal sortudo né tô aqui trancar dentro de casa fiz a cirurgia não posso sair mas assim que eu puder eu vou ali no banco tem uns amigos meus ali que vão arrumar pelo menos um sachê dessa moeda aí para mim né E aí está ela então a um real 2019 comemorativo aos 25 anos o plano real né que começou em 1994 2019 25 anos fizeram 25 milhões de moedas então presta atenção essa moeda não vai não vai começar a pagar um dinheirão para essa moeda já porque ela vai valer aí dois três reais mais ou menos flor de cunho né circulada você vai pagar um dois reais alguma coisa aí máximo máximo três dias para quem tá apuradinho quem quer comprar uma né mas também se você pegar a guarda guarda porque ela vai valer tá como você viu como as moedas da Olimpíada né apesar de ser o cunhado menos moeda porque era 20 milhões cada moeda só que como 17 modalidades de 340 milhões de moedas essa aqui são 25 milhões a bandeira ela pegou um preço bom esse pedindo até mais de 300 por uma bandeira né embora o pessoal venda aí por senzão tranquilo porque ela é uma peça diferenciada e essa aqui também 25 milhões só ela e o que me parece ela vai ser feita no lugar das moedas que estão sendo recolhadas pelo Banco Central por causa da moeda moeda né moedas que são recolhidas que são defeituosas então então vai dar uma levantada até no nosso real de 2019 também se isso por verdade né porque se ela não vai alterar a quantidade de moedas que saíram esse ano parece foi 98 milhões de moedas então ela vai esses 25 milhões vão sair dessa dessa quantia aí ao que viu uma conversa aí né eu li um artigo sobre isso então aí está ela bonitona né eu coloquei aí uma foto na nossa floresta amazônica né em homenagem a nossa floresta amazônica o nosso Amazonas né quem tá de olho nele pode tirar que é nosso e aí está então quem gostou dá um like curte compartilha aí um abraço e até mais E aí